Hora H, a opinião crítica dos fatos, com Ailton Medeiros. O que está sendo anunciado para amanhã desta quinta-feira na Câmara Municipal de Marília, nove horas, um pronunciamento do vice-prefeito Tato, é um fato inédito na política da cidade. Ao que tudo indica, ele deverá anunciar oficialmente o rompimento político com o prefeito Daniel Alonso. Os dois, Daniel e Tato, foram eleitos respectivamente prefeito e vice em 2016. Se de fato esse anúncio se confirmar, é extremamente danoso politicamente falando para o grupo que ocupa atualmente a prefeitura municipal que está no poder aqui em Marília. E danoso igualmente para ambas as partes diretamente envolvidas nessa questão. O vice-prefeito Tato, que a partir de então continuará vice-prefeito, que ele não renuncia ao cargo, mas não terá mais função nenhuma na administração. Nem mesmo aquela missão figurativa, vamos dizer assim, simbólica, vamos colocar desta forma, supervisor dos serviços do DAE e da Codemar que ele exercia até então. E o prefeito Daniel Alonso, que terá que carregar mais uma dificuldade das muitas que ele já enfrenta politicamente nesses dois anos de administração. Alguns sites de notícias acabaram divulgando ao longo desta quarta-feira, quando esse assunto explodiu na cidade, que estaria acontecendo aí, estaria sendo preparado, gestado um golpe político envolvendo o vice-prefeito Tato, o presidente da Câmara, Wilson Damasceno, que renunciou esta semana à presidência do PSDB, que é o partido do Daniel Alonso. Agora o presidente é o Daniel, que era até então o vice-presidente tucano. Mas, com toda sinceridade, eu não consigo enxergar nenhum potencial de golpe nessa articulação. Acho que são fatos isolados que acabam coincidindo no mesmo momento. Quem sai ganhando com tudo isso, gente, é a oposição ao grupo que está no poder. A oposição vai se refestelar, vai ter um final de semana glorioso, vai soltar o Rojão feito palmeirense na conquista do Campeonato Brasileiro no último final de semana, porque está caindo no colo, tudo está acontecendo favorecendo os interesses políticos da oposição ao grupo atualmente no poder, e repito. De toda forma, nós do Hora H vamos ainda aguardar os fatos se consolidarem, se consumarem, para apresentarmos os argumentos de cada um, para então podermos comentar em cima de fatos e não de especulações. Aguarde, o Hora H acompanha tudo para você. Hora H, para quem exige a verdade dos fatos.